Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus, era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar, vou te azorir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim